E quantas vezes me levantaste do chão? E quantas vezes me desce a tua mão? E quantas vezes me embalaste e tu nunca me deixaste? A voz é para ti esta canção. E essas boas te dá. A voz é para ti esta canção. É a minha voz. Posso dar-te o mundo e dar voltas à vida. A voz é para ti esta canção. 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 Pra que eu Muita giro, muita giro É minha voz, minha mãe E é caminhar o meu Viva a Tia Maria E agora, esta música Está a fazer muito sucesso Onde é que as pessoas podem-te encontrar Com esta música Bruno Marques Acho que já está a sair as votações Espero que não me tenhas roubado o lugar A gente está aqui em disputa Num top de uma rádio Não estamos nada Em disputa é em disputa Dizem que já estamos em disputa Estamos só em disputa Não Não, mas quero agradecer pela última vez E depois vou passar aqui a gaita Ao Ricardo Vá, canta mais uma Toca mais uma Toca mais uma, né? Tu tens que agarrar a gaita Veste trance Veste com som que eu é que vou tocar agora Eu estou em top de uma rádio Olá, Beat